Com contextos e realidades diferentes, os cidadãos que no passado viviam na condição de refugiados, hoje enquadrados na sociedade angolana, dizem terem passado por momentos muito difíceis. Nós fomos como refugiados no Congo Democrático, que na altura era chamado Basair, no Baixo Congo, que atualmente já enquadra-se com o nome de Bakongo, que é Baixo Congo. Partimos para lá em 1986, ficamos aí até 1987, lá na zona onde estávamos, que era chamado Quimbianga, era uma zona que não era assim muito, mas muito, digamos, com condições próprias para que os refugiados pudessem se rever. Porque havia muita dificuldade, embora que a RDC na altura dava-nos aquelas condições da pessoa ter que estudar, estudava-se da primeira classe ou da pré até o premier CO, que é o liceu que se fazia lá, e que nesta altura procuramos estudar, pelo menos para ter aquela formação à base. Enquanto refugiado, levo comigo duas experiências, a do Congo Democrático, onde estudei, onde fiz ensino primário, secundário e universário, e depois também na Namíbia, onde estive como professor no campo de refugiado. Há duas experiências, no Congo Democrático havia um tratamento sem limites, quer dizer que você vai no estado, é entrevistado, te dá um documento de refugiado, do estatuto, que dá um bilhete de entidade que identifica que é de categoria B, que é refugiado estrangeiro. E no caso do Congo Democrático, a pessoa é instalada lá onde encontrar a vida, numa aldeia, numa cidade, e fazer aquilo que você conseguiria fazer, consoante as suas capacidades, as suas qualidades, as suas qualificações. Já não é o mesmo caso na Namíbia. Na Namíbia, o mundo evoluiu e as coisas mudaram. Tinha o que eles chamam de work permit, que é de permissão de trabalho, ou direito de trabalho para um estrangeiro. E esse direito tinha critérios. Somente você aceita para que tenha emprego na Namíbia, desde que você reúna condições que poucos namibianos apresentam. Significa competição, não querem competição. Eles querem que primeiro namibiano, segundo namibiano, e o Namibiano sempre pegam os deles. Mas no caso haver uma vaga em que um estrangeiro tenha qualidade, capacidade de assumir, eles davam essa possibilidade. Quais eram os trabalhos mais prováveis para vocês, como refugiados? Para refugiados, ensino, saúde, transportes e também construção. Imagens de Coquimocuta, Luana.